E as coisas acontecem, porque é normal, vai ter gente que gosta, vai ter gente que não gosta. Claro, isso é como tudo. Isso é como tudo na vida, né? Olha lá, o coraçãozinho, como é que está? Gosto sempre de perguntar. Do coração? Sim, o amor está bom? Meu coração, parece que é ter uma música. Meu coração. E ele já está barulho. E vocês falaram agora ali, desculpa, nada a ver o que eu vou falar agora. Não faz mal, é como eu. Mas vocês falaram melão, aí tem o coração de melão, e a gente tem o melão na nossa equipe também. Temos, nós também temos um cantor. Nós também temos o coração de melão. E o coração de melão não é o cantor? É o cantor, o melão, tem uma canção que é Coração de melão, 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 melão. Já chegou no Brasil, então, pelo visto, Coração de melão. Já, a gente... E tu tens o melão na tua equipe também? A gente tem o melão na nossa equipe, que é o... Ih, agora... Ah, no meio desta gente é muita gente. A minha visão, eu tenho automatismo, eu não estou chegando direito. Mas o melão, ele é um... Olha, mas não fujas à pergunta. O teu coração está... Está novo a fugir. Mas meu coração, ele está livre. Ah, boa! Eu acho que eu cheguei num estágio que meu coração, assim, ele... Tem até uma música que eu estava ouvindo do Skank esses tempos, assim, e diz, né... E a solidão sempre foi a minha melhor amiga, né? E é muito bonito isso, assim, porque quando tu está sozinho, assim, tu se sente feliz sozinho consigo mesmo. Está ali, eu leio meus livros, eu estou com meus amigos, às vezes eu esqueço... Ai, mas esta paixão é para sempre. Essa paixão é para sempre. É tua mãe. É mãe. Meu Deus, que saudade dela. Isso é para sempre, né? Aí vocês pegaram no meu coração. Nossa, essa mulher aí é demais. Essa mulher é meu anjo, essa mulher é estrela, é o sol, é a coisa que mais brilha. Não tem nada igual a minha mãe, ela é demais. E eu tenho muita saudade dela, que a gente viaja muito, né? E agora estamos aqui longe, ela fica mandando mensagem... E ela não vai ter contigo em Portugal? Dessa vez não. Mas ela fica maluca lá, ela me manda tudo. Chata. Nada? Nada. Chata nada, eu amo, eu amo isso. Eu mando os vídeos, eu mando tudo. Porque aqui é muito... Portugal eu acho muito lindo. Eu amo sair por aí de carro, conhecendo. E conhecer os rios. E mandas fotos à tua mãe? E eu vou mandando tudo para ela. Ela fala, filho, me manda, eu quero estar junto. Então hoje tem que... Como é que chama a tua mãe? É, Nina. Nina, hoje tens de mandar este bocadinho de vídeo. Nina, um beijinho nosso. Um beijinho, Nina. Tem um filho que é uma maravilha. Solteiro, mas pronto. Mas pronto. Daqui a bocado voltas para contar a Morena. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. O Victor vai andar para Portugal, tens 15 datas em Portugal, não é? Isso, isso. A gente fica até o dia 27 de agosto aí. Mas também sai rico daqui. Sai riquíssima, riquíssima. Anda lá, Ali. Até já, Victor. Tem boa onda, não é? Tem boa vibe. Muito boa vibe. Eu gostava do cabelo dele. Bom dia, Sofia.